Alemanha Beijão, que maravilha, temos a festa batida aqui do meu país Esta é mais uma que brilha, como este lugar feliz Caralho, que brilha geral, este é o nosso caracal Em todo o universo não existe outro igual, sua merda é tradicional Caralho, que brilha geral, este é o nosso caracal Em todo o universo não existe outro igual, sua merda é tradicional O Rio oferece ao mundo, este solo pretudo, o carnaval dos caracal Vem vivendo com beleza, os festejos de beleza, os rodejos geniais O Rio dos romanos e dos negros africanos, com seus filhos de voar Vem maraca, com a pulelê, com a pulelê, com a pulelê Vem capoeira de roda, com a pulelê, com a pulelê Vem maraca, com a pulelê, com a pulelê, com a pulelê Vem maraca, com a pulelê, com a pulelê Vem maraca, com a pulelê, com a pulelê Vejam que maravilha, temos a festa mais fina Vem seu país Esta é mais uma gentilha, como este povo é feliz Pará, alegria geral, este é o nosso carnaval Em todo o universo não existe o futebol, o adeus de rio tradicional Pará, alegria geral, este é o nosso carnaval Em todo o universo não existe o futebol, o adeus de rio tradicional O reiô, oferece ao mundo, este solo profundo, o carnaval dos carnaval Revivendo com beleza, os desejos de beleza, os corfeitos geniais Coriúdo dos romanos e dos negros africanos, com seus rios de luar Vem, maraca, burra, por ele, meia, 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 me Tchau, tchau.